Música Encerrar, senhor presidente, lembrando uma coisa, esta casa não pode votar para tirar o nome de seu Valdemar Torre da rua Essa casa tem que permanecer com a mesma indicação do mandato passado Se deu a um cidadão de bem o direito de ter o nome de uma rua aqui Ele vivo, por que não do seu Valdemar Torre? Eu acho que esta casa tem que honrar a decisão dela Quando a gente vem para aqui, a gente vem sabendo o nosso papel e como vamos defendê-lo Então não pode ser Deus para um e o diabo para o outro, 80 para um e 8 para outro O seu pai é merecedor do nome e eu estou aqui e se Deus quiser vou votar na indicação Para que esta rua tenha o nome do seu Valdemar Torre, como no passado foi votado aqui Contra regimento, contra regimento Senhor presidente, muito obrigado A seu pai, o maior líder político, levo meu abraço E a seu familiar, e a você Josia Eu, talvez, não disputo mais eleição Mas jamais, nesta casa, votarei, senhor presidente O afastamento de nenhum colega A não ser por motivo maior Eu tenho certeza que nenhum aqui é capaz de cometer um motivo maior para ser afastado Ao senhor, um bom mandato E até o final desse mandato, se Deus permitir Muito obrigado, senhor presidente